Aquele que é forte como o Hulk, que foi rápido como o Flash pra salvar um menino no quarto andar de um edifício em Paris. Mas como é que ele se tornou um torcedor eufórico da seleção brasileira? Como veio parar na Áustria? E ainda por cima, com a maior pinta de brasileiro. E ficou parecendo jogador. Bom, pra entender como o Homem-Aranha de Paris chegou até Viena, a gente precisa voltar no tempo. Dois sábados atrás, Mamadou Gassama era só um imigrante africano que saiu à procura de uma TV pra assistir a final da Liga dos Campeões. Parou na lanchonete, viu o menino pendurado na janela e em 36 segundos salvou a vida da criança. Depois ganhou emprego em cidadania francesa. Na semana passada, aqui no Fantástico, Mamadou disse que gostaria de conhecer Marcelo, lateral do Real Madrid. Aquele que ele não viu ser campeão porque estava ocupado escalando um prédio pra salvar uma criança. Marcelo ficou comovido com o pedido do herói e fez um convite pra um encontro em Viena. Mamadou viu Marcelo treinar. E depois de muita expectativa, foi com o irmão até o hotel da seleção. Marcelo autografou a camisa com carinho pra um grande herói. E o grande herói disse que aquele era um grande momento. Não pude ver você na final porque fui salvar o menino. Quanta humildade. Agora é que tá sendo a festa pra mim. E quanta gentileza. Nos últimos dias o mundo só falou em Mamadou e agora ele parece não acreditar no que tá acontecendo. Contou a Thiago Silva que jogava bola no Mali, que era meio campo e que todo mundo chamava ele de Zidane. Mamadou ainda tava emocionado com os olhos vermelhos depois do encontro com Marcelo, quando teve mais uma surpresa. O treinador da seleção queria falar com ele. Será que, às vésperas da Copa do Mundo, Mamadou Gassamá vai se tornar o amuleto da seleção brasileira? Mamadou fez da faixa um turbante e sofreu nos primeiros minutos do jogo quando a Áustria ameaçou o gol brasileiro. Ficou nervoso, como todos nós, e quando Jesus fez o primeiro gol, foi aos céus. Em seguida, o Homem-Aranha usou seus superpoderes pra prever o futuro da partida. A gente vai ganhar de três. Mas herói que herói não perde tempo e Mamadou Gassamá saiu logo do estádio. Vai que aparece alguém no caminho pra ele salvar? Vai que aparece... A�� aã. Ajuda. A defence. A ti é. A nossa. Aiste o servinho aquiim. Aprende.